As imagens mostram quando o assassino entra calmamente na oficina mecânica. Anda de um lado para o outro e procura pela vítima que tenta se esconder. Iago Vitor de Souza, de 21 anos, matou o homem e fugiu do local. O crime aconteceu na última segunda-feira no Jardim Vila Boa. O vídeo que mostra o assassino já estava com a polícia. Iago passou por uma viatura no Jardim Novo Mundo. Muito assustado, quase bateu o carro. Foi aí que ele foi pego pelos policiais. A gente identificou nesse indivíduo abordado características muito fortes com a do indivíduo que teria cometido esse homicídio. Ele estava vestindo uma calça jeans e botina amarela. A polícia encontrou a roupa que o suspeito usava no dia do crime. Dentro da residência a gente encontrou 47 munições de pistola calibre 9mm. Encontramos vestimentas muito semelhantes com a do vídeo que o Iago usava na hora da prática do crime, que é uma camisa cinza e uma calça jeans com manchas de sangue, inclusive, e dentro de uma sacola algumas balaclavas. Ainda não há informação sobre a motivação do homicídio. Mas Iago contou que teve a ajuda de um comparsa. Os dois cumprem pena no regime semiaberto. Iago foi preso pela polícia. O segundo suspeito já havia voltado para a cadeia. Os dois têm uma longa ficha criminal. O Iago tem passagem por roubo, artigo 157, por receptação, artigo 180 e porte de arma de fogo. O possível comparsa dele, chamado Fabrício, também tem vasta ficha criminal. Tem umas cinco passagens por roubo, 180, tráfico, porte de arma.